Aliás, eu fui focalizando, eu acho, tá? Sem nenhuma ironia, eu acho o programa mais legal da TV hoje. Da TV? Eu me esbaldo. Eu me esbaldo, cara. É muito bom. Depois que entrou a Cariúcha, eu já gostava, mas depois que entrou a Cariúcha, o Léo Dias tá jogando solto, o Cartolano, a Gabi Cabrinha, eu me divirto com o programa. 4h30, eu paro o que eu estiver fazendo pra assistir. Você falou do Focalizando, né? Você falou sobre essa foto de criatividade também na TV. Quando você pega ali o Léo Dias e uma Cariúcha, que são pessoas muito performáticas, muito caricatas, você bota a Cariúcha que, pô, saiu recém-cancelada no reality show, foi meme desde os primórdios da internet, Firmete Viraliza, mas é uma ousadia de você botar uma pessoa ali que não tem a princípio, agora já tem, uma aceitação do público, que você não sabe o que vai mandar ao vivo, que do nada ela tá montada em cima do personal da Graciana, desse dia ela tá falando da Xuxa, e você bota aquela mulher ao vivo 5 dias da semana e, tipo, vamos ver o que acontece. Você acha que essa ousadia que falta nas emissoras está sobrando na SBT, de bancar uma Cariúcha ou o Léo Dias ao vivo todo dia? É, na verdade, a Cariúcha não foi uma aposta do nada, ela apareceu um dia, deu certo, foi outro, foi outro, foi... Depois de 4 meses foi contratado. Opa, temos um apresentador aqui. E aí... E aí...